O Daniel mostrou uns animes que eu tô pensando muito se eu assisto animes de novo na minha vida. Vou até revanche com a Shuri aqui, só rapidinho. Vou botar uma imagem aí só pra vocês verem o nível. Vocês estão vendo aí o anime que o Daniel tá mostrando pra gente? Isso não é nada comparado aos episódios. A gente tá tipo, já aprendemos a lição, nunca mais vamos assistir anime na nossa vida. Agora você não vencer ela, Daniel. Agora que eu não vi. Vencer. Agora que você está mais fortinho. Ele perdeu umas duas, esses três isso. Agora que você está mais forte você pode bater nas mulheres. Viu só? Só agora pegue essa frase e tire do contexto. Dá umas cadeias né? Dá umas cadeias. Tirando as que você já tem né Daniel? Nos episódios aí. Já sabemos que o Daniel é pedófilo. Eu não. Ele é... tem pornografia infantil? Eu não. Tô dá problema. O problema não vai ser pra você não pra gente. É, rapaz. A gente promete que a gente faz umas visita pra você. Aí a gente bota umas chaves dentro do bolo assim. Só tem um... Opa, onde você lembra a chave? Não, desculpa. Eu vou botar na minha bunda e vou falar que eu preciso usar o banheiro. Isso mesmo. Ai meu deus, tô muito apertado, preciso fazer cocô. Aí eu vou dar pra... vou dar a chave pro Daniel. Depois de limpar a chave né? Ou não, não vou nem limpar a chave. Vou dar direto pro Daniel. Falar que foi sujo de Nutella. Porque tava dentro do bolo. Aí Daniel, eu acho que você vence agora hein. Tá na metade da vida dela. Mas a metade é mais... Eu tenho mais confiança em você Daniel. Apesar de você já ter perdido várias vezes pra ela. Tira, eu não tomei dano. Olha o rank S hein. Oh, oh, oh. Ah, deixa pra ver. S, olha só. Por que tem filho esses ranks? Tanto de dano que eu consigo dar sem tomar dano. Agora você viu que eu tomei dano e caiu pro tipo C. Mas olha só, olha só. Olha só. Ia ser muito surreal se você vencesse dela com o rank S. Depois do tanto que a gente sofreu com ela. Eu não tomei. Acho que alguém vai perder de novo. Não, Diego. Você tem que torcer pro Daniel. Senão ele vai ficar chorando de noite aqui sozinho no quarto. Ele já não tem amigos. Eita, eita. Essa é a bruxa. Ela é. Pentagrama. São as baladinhas. Eita, pentagrama. Eita, nois. A gente não chegou nessa fase. A gente tinha chegado. Ai, droga. 20 de vida. Eu não perdi. Eu não perdi. Deus. É a bruxa. Não, ele não vai perder. Eu confesso. Chega de ver essa luta. Vai perder quem ou falta só um? É a bruxa. Ai, quase o Daniel quase. Um golpe já era, hein? Uuuu. 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 Aeee. Eita. O que aconteceu? Será? Uns 6. 4. Não, teve pior. Parece uma laranjinha. Mas teve pior. Teve pior. Eu tinha um fenômeno de coelho. Amendoim. Eu... É, sim, você teve. De novo. Eu fiquei esperando. Hum. Hum. Tá certo, Irina. É um coelho de verdade. É... Acho que ela falou da Nora. Pô, ninguém percebe. Parece que tem muitas pessoas com uririnhas de coelho. Ninguém percebe que ela é um coelho de verdade. É legal ser tratada como uma pessoa normal. Pelo menos eu me sinto mais segura. A sério? Ah, não. Você... A sério? Ok, você não devia estar indo pra sua jornada agora. Me desculpe pelo que aconteceu. Hora de você ir para... Hora de eu ir para as outras praias. As outras beaches. Eu vou ajudar a cidade de Rabirabe se eu tiver a chance. Outras praias? Tem alguma coisa acontecendo? Desculpe, é um segredo. Então eu não posso dizer. Oh, desgraçada. É muito mais maravilhoso. Eu não posso me atrasar. Até mais. Não abusa que você está na nota 6, hein. Não abusa. Se você estiver perto da nota 9, assim, a gente... Tudo bem. Você faz tudo o que você quiser. E bom, você estava certo. A senhora Ashur era bem confiável. A senhora Ashur. Ah! Apesar daquele pequeno incidente... É... Obrigado por ser tão... Tão... Compreensiva. Tá bom. Aí. Só que aí... Me dá uma recompensa que eu adoro. Que isso? É um lápis? É o tiro de explosão! Pior que tem um item assim no Zelda. Aí agora... Eu tenho esse tiro bonitinho aqui. Eita nois. Eu posso ir pra cá. Agora você está invencível. Ai... Coitado do Digimon. Nossa... Você está bem melhor agora, tio. Eita! Undertale? É. Oi. Essa música é feliz. No próximo. Cabo. Ai, ai, ai. Que paisagem bonita. Olha o color. É o color. É o color do mais. Tchau Digimon. Tchau Coelho Mon. Eita! Tchau. Tchau. Ei, Jogging. Tá com saudades do Zelda? Zeltz? Ah, mas você vai jogar mais. Não se preocupa. Vai acabar essa saudade. Não, não pode. Vai acabar, vai acabar. Não, não pode. Pelo menos os 100 aranhas você vai jogar, Jogging. O que? Os 100 aranhas. Olha, eu tô no Zelda. Não tem os zeldas sem aranhas. Eu entendi. Você vai jogar um que tem que derrotar 100 aranhas. É isso que eu digo, né? Então, Jogging. Por que você tem que derrotar várias aranhas, a gente conversa depois de um tempo, tá, Jogging? O ovo! Depois de um tempo a gente conversa. Ah, finalmente, consegui. Olha, a recompensa dos ovos. É o super tiro de arco-íris. Eita! É o tiro mais forte do jogo, mas torra muito, mano. Eu não gosto dele. Ai. Eu gosto de fogo que eu acabei de pegar por causa da Shuri. Nossa. Eita! Safadinha, né? Safadinha, hein? Safadinha, hein? É safadinha, hein? Você é safadinha, Daniel? Não. Mentira. O Daniel deve ser o mais safado dos last 3. Eu não. Eu fico falando das coisas assim, mas com certeza que o Daniel é mais safado dos last 3. O que? Quais são as suas provas? Eu tenho só o computador, só que eu uso o computador aí. Descobri tudo de você, Daniel. Descobri todos os seus fetiches. Ah, não. Descobri todas as suas fotos de menina de cabelo rosa peladas. Não. Não sei se eu continuo aqui porque eu não gosto de enfrentar o chefe desse lugar. Ou se eu vou pra outro lugar. Só escolha, rapaz. Mas se eu não mais tarde você tem que enfrentar esse jeito. Vamos pro outro. É mais uma menininha? Sim. Os únicos caras desse jogo são aqueles do... Os nerd? Os nerdão pervertidos lá, o joguinho. Os joguinhos da vida ali. Eu não sou assim. Ah, o Gatomon. Eu não sou assim. Aham, sei. O Aribon ali em cima. Mas a Aribon tá aqui embaixo. Como faz? Como faz? O Aribon aí. Aqui. Esse jogo me deu uma lição muito importante. Nunca confie nas meninas maids. Aqui. Aumentou seu ataque. Que jogo que a gente falou que ia ser depois de Dabiri? Era Doki Doki, né? Não vai mais jogar Doki Doki. Não era Cuphead, né? Depois do Cuphead. Que? Doki Doki era depois de Cuphead, não era? Sim. Ah, nem lembro. Ah, então era o outro lá que é a surpresinha. Que eu e o Daniel vamos jogar. Eu não falei ainda. O que? O jogo? É. Acho que não. A gente nunca falou. É surpresinha. Até pra mim. Porque eu não sei. Claro que sabe. A gente falou da última vez. Você falou. Ah, eu não me importaria jogar também. Junto com você. E eu falei que... Você falou que eu fazia uma missãozinha e você fazia outra, sabe? Ah, lembrei. É esse jogo aí. Vamos para onde? Não sei. Eu posso ir pra cá. Pro Templo de Gelo. Templo de Gelo. Ihhh. Isso me lembra... Que é onde eu tava. Me lembra tanto Zelda isso. Templo de Gelo. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Vai menina. Ah, laboratório. 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 Qual lugar? Só tenho que achar aqui. Só tenho que achar aqui. Ah, Cecília falou pra Cecília. É, vamos lá. Eita. A baladinha, baladinha hein. Só nas baladinhas do laboratório. Cecília é baladeira. Nem sei. Esse aqui é o caminho certo. Vou pegar tudo. Vou, vou. Cops. Errei, errei. No próximo. Nooo... Foi aí que você conseguiu o negócio de deslizar, né? Foi. Lembrei. Lembrei. Ah, é pro outro lado. Uou, que brisa. Tá mudando de cara. Errei lado. Errou. Errou. Hello. Vou ter que dar uma puta volta. Esse sombozinho. Esse sombozinho parece um tumor. Ah, você tá matando muito mais fácil agora. Esse jogo tem umas músicas bem legaisinhas. Eu também. Opa. Parece um jogo que ia ter umas músicas tão tosquinhas assim, mas não. Opa, você esqueceu o item. Ah, não dá pra pegar ainda. É uma mana. Opa. 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 Ah, não. Não vou fazer isso, senão... Lembrar dela. Opa. 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 Eu tenho um problema. Mano, depois do Undertale eu tenho tanto medo desses lugares que só silhoueta assim. Que fica com uma luz piscando assim. Traumatizou a gente o Undertale, Daniel. Nada. Muito bom. Aquele laboratório que traumatizou pra você foi o Zelda. Pra mim foi o Undertale. E se eu jogasse seria Doki Doki, que eu não traumatizava mais ainda, que eu já to traumatizado por exemplo. Eu não tenho tanto medo de Doki Doki, sabia? Eu acho zoado. Eu entendo o que as pessoas tem medo, mas eu particularmente não tenho medo. Vai lá. Oi Lina Libi, você está na sala do computador, isso foi mais rápido do que eu imaginei. Pesar de você ter ido para outro lugar. Lembra da coisa que você apertou da última vez? Dessa vez, para entrar no sistema use o botão vermelho no topo da direita. Então fique no meio da sala. Nós te ouvimos. Tá certo. Ribbon está pronto? Sim, vamos apertar ele. Nossa, a Ribbon é tipo nota zero. A Ribbon é tábua, mano. E aí entramos no PC. É Mega Man agora, jogo de Mega Man. Tem. Tem um jogo no Mega Man que você entra no computador, né? Tem. Acho que eu já joguei esse jogo. É o Battle Network. É pra... Eu acho que é pra GBA. É. Eu adoro esse jogo. Então aquelas meninas com olho vazio estão aqui também? São as maids, as maids também vivem aqui? Que baguça. É. Mas a Seara está aqui. Essas maids não devem ativar. Isso significa... Ah, deixa eu pariar. Cuidado com as maids. Elas são imunes a ataques de curta distância. Então, esse jogo do Mega Man foi o único que eu joguei na minha vida. Que é o do GBA. Era bem legalzinho. Eu achava legalzinho. Só que eu nem lembro como que era o jogo direito. Mas eu lembro que eu achava legal. Eu joguei todos os seis de GBA. Tem seis jogos. Tem seis de GBA? Aham. Eu lembro desse aqui. Esse é em tal do computador. Eu lembro que eu jogava... Medabots pras GBA. Era uma da hora. Medabots! O jogo era muito legal de GBA. Ei, Irina! Mibble acha que nós esquecemos de dizer alguma coisa. Agora que você diz... Ei, Cissi. Nesse lugar é demais. Nesse lugar é demais. Isso é realmente dentro do computador? Sim. Nossa tecnologia avança todo dia. E essas coisas são frutos do nosso progresso. Você não devia estar acostumada com essas estranhas ocorrências agora. Você, a sua reação parece um pouco devagar. Bem, nós estávamos em... Tivemos em muitos lugares estranhos ultimamente. Então, não pareceu muito estranho de primeira. É verdade. É verdade. Ai... Não é próximo episódio ainda. Hoje eu estou inspirado. Eu ia falar que dessa vez é, mas não. Ainda não. Ah, aqui é o que consegue aquele item bom. Vou dar um skipzinho aqui. Olha o Tetris, hein. Parece o Tetris. Ops. Opa. Opa. Que... Que isso? É o Gamecube. Oxi. Um... Um inimigo 3D do nada. Você não está nesse mundo não. Você está no mundo errado, tio. Olha só. O menino é um mestre. Olha. Que que é isso? Uma borracha. Olha o skipzão. Olha o skipzão. Agora eu posso pular no ar. Você não podia antes? Não. Juro que você podia. É porque eu faço as trampoliqueiras. É porque eu faço as trampoliqueiras. Então isso estava dentro do sistema? Ah... É... É por isso que eu nunca consegui encontrá-lo. Com isso você pode pular no meio do ar, Elina. Isso deve te ajudar nessa pesquisa. Tá bom. Será que dá pra fazer isso na vida real? Eu sempre imaginei isso. Porque em jogo é a coisa mais normal fazer isso, né? Tipo, pular duas vezes assim. Será que é possível na vida real fazer isso? Não. Ei, cuidado! O sistema está um tanto complicado aqui dentro. Não caia nos buracos. Você vai ficar muito machucada. Então cuidado! Ok. Vamos tomar cuidado. Porque tipo... Você já viu aquele desafio da caixa invisível que ultimamente estava tendo ali? Não, não. A pessoa tipo... Ela finge que ela sobe numa caixa invisível assim. Talvez eu coloque na tela aí. Se eu estiver com vontade. E aí tipo... Mano, é um negócio muito impossível de fazer. Não sei como as pessoas conseguem, velho. Como assim esse negócio? É um negócio que uma menininha tipo... Ela finge que tem uma caixinha invisível aqui na frente. Ela finge que ela sobe assim e ela passa pro outro lado assim. Vê um vídeo quando for voar isso aí. É tipo um negócio... Você fica tipo... Mano, como ela conseguiu fazer isso, mano? Como é vontade. Não. É porque tem outro vídeo de outras pessoas que fizeram também. Porque elas pegaram esse desafio e fizeram, sabe? Não. Tipo, tem como. Mas você fica... Mano, como velho? Pelo visto... Ai. Eita, nós tirou vida pra caramba. Esse tiro é muito ruim. Então, tipo... E pelo visto, são pessoas que são muito atléticas que conseguem fazer isso. Eu acho que aqui é um chefe, né? Ixi... Tá com vida boa aí pro chefe. Nossa, que lugar útil esse. É... Pro encontro é inútil. Ixi... Ah, o cubo. Meio foda do lugar nesse jogo. Gamecube. Aí, game over. Aí você morre com esse negocinho. Ahn, ainda não. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Se tiver mais coisa pra fazer, faz aí. Tem um chefe aqui. Rapidinho. Vamos ver se você vence esse chefe. Senão é o próximo episódio. Estranho, você veio em todo esse lugar... É... Por todo esse caminho. Mas ainda não teve nenhum sinal da Chiario. Todo esse caminho? Quer dizer que nós chegamos no caminho sem fim? Sim. Ele volta pra entrada. Espere enquanto eu checo onde está o outro lado. O que tem do outro lado. Mestre. Mestre. É a mestre. É a menina azul? Não, é uma nova. Claro que não é a menina. Epa, essa é 10, hein? Essa é 10, tranquilo. Desculpa! Aí sim, hein. Mas por que tem uma coelhinha aqui, hein? Tem uma forma de vida estranha também aqui. Ih? Cicine. Cicine. Nós... Vimos uma dessas maids, mas essa fala... Então... Você é desse lugar? Você não devia estar aqui. Nós não queremos te machucar. Cicine disse pra encontrar você. Nossa, a Irina não é nada comparada a essa mulher aí. Se é que você me entende. Cicine, você pode nos ouvir? É Ciciaro? Ahn? De todos os... O tempo que ela... Podia ficar fora. Que tempo horrível. Cicine! Você sabe o nome da mestre. A mestre te mandou aqui. Ahn? Então ela está salvo. Isso é uma boa notícia. Ahn? Então você realmente tem que ir. Por favor, vá. Eu não consigo controlar a mim mesmo no sistema. Ai, ai meu Deus. Vai contar a mestre que tem um problema com o sistema de ID. Ai, ai, ai. Não! Isso não é só um problema. É um bug! É um bug! A criação da mestre sempre tem esses bugs. O que isso significa? Significa que eu vim... Significa que eu vou te dar porrada! Significa que eu vou te dar porrada! Você não disse pra gente sair? Por que você trancou as portas? Não sei também. Tem sempre uma desculpa pra uma luta. É. É isso que eu tenho falado até agora, né, Nibon? É, tanto faz. Vamo lutar! Vamo! É isso que eu tenho falado até agora, né, Nibon? Por que, né? Por que? Por que tu até resolvi dar porrada nesse lugar? Eu já entendi como funciona a questão do desafio da classe. Do nada você falou isso. Eu tava vendo um vídeo aqui. É, então. Você viu? É, 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 é assim, tipo... É fácil saber como é que você tem que fazer, mas é difícil. Não, é, é fácil mas é difícil. Não, é. É que na verdade acontece. Não, então, é. Ela bota o pé, ela segura o pé e você vai pra frente, assim. Só que, mano... Você tem que ter o pé que você tá no chão, você tem que impulsionar ele com força pra que você consiga ficar um tempo. E se algum de vocês tentar fazer isso... É porque eu já tentei fazer isso. Se algum de vocês tentar fazer isso, mano, é impossível, mano. Você fica tipo, mano, como... Não sei, depois eu vou tentar. Como ela conseguiu fazer isso? Ai. Tipo... É. Acaba sua vida. Ah, tá bom. Ah, tá. No nível 37 a Searo. A Searo que a gente tanto ouviu falar. Ai, droga. Não devia ter feito isso. O que é essa Searo, então? Ou ela vai falar ainda? O que ela vai falar? A gente vai matar ele. Porque a gente já ouviu várias vezes falar dessa Searo aí. Se eu for dar um mal no mal, gente, que o Daniel vai perder. Da Cecine. Ah, não dou dano em milho. Agora que eu notei. Dá um sinalzinho, né, seu. Que o matarinho não funciona. Oh! Toma! Velho especial. Eita. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O maluco, aliás, tá com 33 de vida. Ah! Bom! Bom! Vai lá, vai, vai. Então, gente. No próximo episódio. No próximo episódio a gente tenta derrotar Searo. Até mais. Tchau. Falou! Enquanto isso, curtam a música cyberspace.exe. Tchau. 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 Tchau, tchau.